Dona a solução, reveja meu caso com atenção, a esperança que eu volte, fora no meu coração. Bem-vindos alunos da disciplina MAP-2212, Laboratório de Computação e Simulação. Meu nome é Júlio Michael Stern, do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Esta aula descreve um caso real de minha prática de consultoria, um caso que denominei a Viable Wearout Test, Full Bayesian Approach, ou seja, uma abordagem totalmente Bayesiana para um teste de desgaste descrito pela distribuição Viable. Nesta aula veremos, um, uma descrição geral deste caso de consultoria, 2. A distribuição Viable de 2 e 3 parâmetros 3. A hipótese estatística de desgaste Viable 4. Os dados deste caso de consultoria e informação subsidiária 5. Praticalidades da modelagem 6. O sétimo exercício-programa O artigo de Ironi Laureto Pereira Stern, de 2002, descreve detalhadamente este caso e é leitura obrigatória para esta aula. Os livros de Barlow e Prochan, de 1981, e Dodson, 1994, são boas leituras adicionais na área de teoria de confiabilidade. O livro de Nakamura e Fassol, de 1997, descreve a história da tecnologia ligada ao LED ou diodo emissor de luz azul, relacionada ao contexto deste caso de consultoria. Neste caso de consultoria, modelamos a confiabilidade de painéis de LED. Cada painel de LED é constituído de 12 caracteres. Cada carácter é uma matriz de 5 por 7 pixels. Cada pixel é um elemento de imagem constituído de 3 LEDs ou diodos emissores de luz, nas cores básicas R, G e B, Red, Green and Blue, ou vermelho, verde e azul. Cada painel tem, portanto, 5 vezes 7 pixels por carácter, vezes 3 diodos por pixel, vezes 12 caracteres por painel, igual a 1260 LEDs. Dizemos que um painel falha quando o primeiro de seus LEDs falha, isto é, queima ou deixa de emitir luz. Neste problema de consultoria, modelamos o desgaste deste tipo de equipamento. Na figura, apresentamos dois painéis usando uma tecnologia mais antiga. O primeiro é um painel mecânico, constituído de elementos que são chapinhas metálicas que podem exibir ou a face cinza ou a face amarela. E o segundo é um equipamento já feito com LEDs, mas usando apenas um LED na cor vermelha por pixel. O cliente, deste caso de consultoria, havia importado um lote de painéis de LEDs como equipamento usado. O vendedor de equipamento usado havia informado que os painéis haviam sido operados num certo tipo de máquina, que denominaremos máquinas antigas, por um certo tempo, informando também o tempo de vida médio dos painéis quando operados nas máquinas antigas. Após serem adquiridos, esses painéis foram instalados em outro tipo de máquina, que denominaremos máquinas novas. A intensidade de uso dos painéis de LEDs nas máquinas antigas e nas máquinas novas é diferente, o que corresponde a diferentes escalas de tempo, não sendo, portanto, diretamente comparáveis. No entanto, a forma da curva de sobrevivência ou função de sobrevivência, que já vimos em aulas anteriores, é um menos a distribuição acumulada do tempo de vida, é, no entanto, uma característica intrínseca dos painéis. A variável auxiliar Rho, que é alfa, o tempo de uso do painel, dividido por mi, a vida média do painel, é um número adimensional, que pode ser, portanto, utilizado como medida intrínseca do desgaste de cada painel. Nesta consultoria, fizemos um ensaio pós-venda, coletando informação sobre o tempo de vida dos painéis. A consultoria exigia utilizarmos essa informação para corroborar ou não, isso é, para verificar ou não, a informação dada pelo vendedor de equipamento usado a respeito dos painéis. Esta transparência traz informações básicas a respeito da distribuição Viable, uma distribuição de probabilidade que já havíamos estudado em aulas anteriores. T maior ou igual a zero é o tempo de falha de um certo equipamento. Beta e gama são os parâmetros dessa distribuição. Beta maior ou igual a zero, o parâmetro de forma, e gama maior ou igual a zero, o parâmetro de escala. W de t, dado beta e gama, é a densidade Viable. R de t é a função de sobrevivência, ou Reliability Function, definida como um menos a distribuição acumulada. E z de t, the Hazard Function, ou função de risco, é W de t sobre R de t. Temos ainda expressões analíticas para mi e sigma 2, o tempo de vida médio e o desvio padrão do tempo de vida para um tempo de vida com distribuição Viable, com parâmetro de forma beta e parâmetro de escala gama. As regiões com parâmetro de forma beta menor do que 1, beta igual a 1 e beta maior do que 1 correspondem a termos taxas de risco decrescentes, constantes ou crescentes com o tempo. Estas regiões são conhecidas em teoria de confiabilidade como regiões de mortalidade infantil, processo sem memória e vida senil. A distribuição Viable tem uma importante propriedade reprodutiva, que novamente já havíamos estudado em aulas anteriores. 2. Considere uma máquina complexa constituída de N componentes simples ligadas em série. Isso é, a máquina complexa falha assim que o primeiro componente simples falha. Consideremos ainda que cada componente simples tem tempo de vida independente e identicamente distribuído com densidade Viable W de T dado beta e gama, onde beta é o parâmetro de forma e gama é o parâmetro de escala. Nesse caso, o tempo de vida da máquina complexa tem também densidade Viable, com o mesmo parâmetro de forma beta e parâmetro de escala gama sobre N elevado a 1 sobre beta. Esta propriedade reprodutiva faz com que a distribuição Viable emerge naturalmente como autossolução para esse tipo de máquina complexa. Isso é, faz com que a distribuição Viable seja uma distribuição característica do tempo de vida para equipamentos em série. Ademais, a distribuição Viable é uma distribuição muito flexível para uso em modelagem empírica. Diferentes parâmetros de forma beta aproximam bem outras distribuições importantes. Por exemplo, para beta igual a 1, a distribuição exponencial, para beta igual a 2, a distribuição Riley, para beta igual a 2.5, a distribuição log normal, para beta igual a 3.6, a distribuição normal, e para beta igual a 5, a distribuição normal aguda. Todas essas boas propriedades justificam nossa escolha da distribuição Viable para modelagem estatística, neste caso de consultoria. Essa transparência traz um esquema de prova da propriedade reprodutiva da Viable. A primeira identidade nesta transparência é interpretada da seguinte forma. Do lado esquerdo temos a densidade para o tempo de vida t de uma máquina complexa construída com n componentes simples ligadas em série. Do lado direito temos f minúsculo de t, a função densidade do tempo de vida de uma componente simples, a primeira a falhar. O 1 menos f maiúsculo de t é a função de sobrevivência de uma componente simples. A função de sobrevivência à potência n menos 1 representa as n menos 1 componentes que sobrevivem até o tempo t. O fator n corresponde às n escolhas possíveis de qual será a primeira componente a falhar. Substituindo na equação acima as expressões da função densidade w de t e da função de sobrevivência r de t da distribuição Viable, deduzimos sem esforço a propriedade reprodutiva em tela. Para leituras adicionais recomendamos os livros de Springer, 1979, Williamson, 1989, Barlow e Procham, 1981 e Kaufman, 1977. Esta transparência traz as expressões analíticas da densidade w e da função de sobrevivência r para a distribuição Viable a três parâmetros. Além do parâmetro de forma beta e do parâmetro de escala gama, temos ainda um parâmetro de localização alfa. Este parâmetro representa que começamos a observar o tempo de vida de um equipamento num instante t igual a zero em que este já sobreviveu por um tempo alfa. Utilizamos ainda a variável auxiliar ρ igual a alfa sobre mi, isto é, o valor do linear de observação alfa dividido pelo tempo médio de vida total do equipamento mi. O banco de dados deste estudo, x maiúsculo, é constituído de m tempos de falha, xi, e m tempos de retirada, xj. Um tempo de retirada significa que o jésimo equipamento foi observado sem falhas até o instante xj e em seguida retirado do estudo. Este equipamento pode ter sido retirado do estudo, ou porque o estudo terminou, ou porque este equipamento foi danificado em um acidente que nada tem a ver com suas condições normais de operação. Este projeto de consultoria foi baseado num modelo estatístico viable de três parâmetros, onde o potencial a posteriori f é uma produtória de densidades calculadas nos tempos de falha, w de xi, e funções de sobrevivência calculada nos tempos de retirada, r de xj. A hipótese do modelo, alfa igual a rho vezes mi, afirma que os painéis haviam sido previamente utilizados por uma fração rho de seu tempo de vida médio, mi, onde mi é uma função dos parâmetros beta e gama. A tabela, nesta transparência, apresenta o banco de dados deste projeto, que é constituído de M igual a 45 tempos de falha e M igual a 5 tempos de retirada. O vendedor de equipamento usado havia afirmado que estes painéis tinham sido previamente utilizados por 30% de sua vida média. Isso é, que rho é igual a 0.3. Alguma informação a priori sobre o parâmetro de forma beta é necessária para estabilizar a rotina de otimização. Sabemos de dados industriais que o tempo de vida de LEDs como os utilizados nestes painéis tem uma distribuição aproximadamente normal. Havíamos visto que o parâmetro beta igual a 3.6 aproxima a distribuição de Weibull da distribuição normal. Isso justifica a imposição a priori de ter o parâmetro beta no intervalo 3.0 a 4.0. A bem de estabilidade e precisão numérica, no passo de otimização, é preferível trabalharmos não diretamente com a função de verossimilhança, mas sim com a função de log verossimilhança, fl de alfabeto a gama dado x, que é dada por uma somatória de n termos wli correspondente a tempos de falha x i e m termos rlj correspondente a tempos de retirada x j. A hipótese é representada pela restrição h de alfabeto a gama igual a zero, onde a função h é expressa em termos dos parâmetros do modelo alfabeto e gama e da constante ρ. O gradiente da função log potencial é uma somatória de termos vetoriais contendo derivadas parciais dos correspondentes termos da função log potencial. Termos da forma dwl correspondem a tempos de falha e termos da forma drl correspondem a tempos de retirada. Da mesma forma, o vetor DH fornece o gradiente da função de restrição. O desejo inicial do cliente deste projeto de consultoria, isto é, do comprador dos painéis, era um teste de laboratório instantâneo e não destrutivo para verificar o valor ρ informado pelo vendedor de equipamento usado. O quanto eu saiba, nenhum teste assim existe. Testes acelerados de tempo de vida, apesar do nome, são lentos, difíceis de realizar e muito caros. A solução oferecida neste projeto de consultoria incluiu a modelagem estatística e incluiu também aconselhamento para escrever um contrato legal especificando penalidades caso os painéis adquiridos falhassem um teste feito após a venda para verificar a hipótese H. Este teste foi simples e fácil de implementar e foi conduzido usando uma metodologia que foi bem entendida e aceita de comum acordo por todas as partes envolvidas. Estamos agora em condições de enunciar o sétimo exercício programa que consiste em implementar para o projeto em tela todas as rotinas necessárias para computar os e-valores e e-valores padronizados de interesse. Reuse ou adapte as rotinas de seus EPs anteriores usadas para a amostragem MC-MC e para computar a função verdade WV. Use uma função de otimização numérica disponível no seu ambiente computacional. Para melhor performance e precisão, use uma rotina de otimização capaz de utilizar a informação do gradiente, da função objetivo e da função de restrição. Na sua opinião, o valor de Rho informado pelo vendedor de equipamento usado, Rho igual a 0.3, é confiável? Deve ser aceito como verdadeira? Por quê? Discuta o intervalo de 3.0 a 4.0 usado para limitar os valores admissíveis do parâmetro de forma beta. O uso desse intervalo é justificável? Por quê? Será que utilizar um intervalo mais largo alteraria suas conclusões? Escreva, em linguagem simples, não em linguagem jurídica, um rascunho para a cláusula do acordo legal entre as partes, entre o comprador e o vendedor, especificando as condições em que a hipótese H do modelo deve ser aceita ou rejeitada. Como você gostaria de ser remunerado em um projeto de consultoria semelhante? Considere diferentes políticas de preço, como essas impactariam o seu resultado econômico e também como essas diferentes políticas de preço tornariam mais fácil ou mais difícil para o cliente aceitar a sua proposta de projeto. Por quê? Isso é, justifique as suas respostas. Você tem alguma sugestão para melhorar o modelo estatístico? Inclua no seu relatório uma bibliografia apropriada, citando a página onde você encontrou ideias que você considerou úteis. Boa sorte! Este é um trabalho de nível profissional. Este trabalho poderia estar sendo feito em uma grande empresa de consultoria ou em um bom laboratório de pesquisa. Nos últimos exercícios-programa, temos trabalhado com o e-valor, ou valor epistêmico da hipótese H, dado um banco de observações X. Esta é uma medida beisiana de significância desenvolvida para hipóteses precisas. Este programa de pesquisa foi originalmente desenvolvido aqui no IMIUSP e hoje tem colaboradores na Unicamp, na Universidade Federal de São Carlos e em outras universidades do Brasil e do mundo. O artigo, nesta transparência, foi especialmente escrito para um volume especial comemorando o Jubileu de Ouro do IMIUSP no São Paulo Journal of Mathematical Sciences. Este artigo é uma resenha deste programa de pesquisa que traz mais de 200 citações a artigos deste programa na literatura internacional. Creio ser interessante dar a alunos de graduação a oportunidade de trabalhar em áreas de pesquisa vivas e ativas. Isso dará aos alunos que assim quiserem a oportunidade de prosseguir em seus estudos de pós-graduação. No sétimo IP, trabalhamos usando uma série de técnicas de computação científica e estatística, em um contexto ligado à área de economia ou engenharia de produção. No artigo citado nesta transparência, que coautoro com meus colegas Diego Marcones e Cláudia Peixoto, trabalhamos usando técnicas similares em uma área afeita à sociologia e política. No meu canal do YouTube, vocês encontrarão um pequeno vídeo descrevendo este projeto. Outra área de pesquisa viva e ativa do Grupo de Estatística Beisiana, aqui do IMIUSP, se refere a técnicas de randomização e seu uso em inferência estatística. Aos alunos interessados, recomendo a leitura do artigo citado nesta transparência, que coautoro com os colegas Marcos Simplício e Marcos Vinícius, da Escola Politécnica, e Roberto Castellanos Pfeiffer, da Faculdade de Direito. No meu canal do YouTube, vocês também encontrarão um pequeno vídeo descrevendo este projeto. O E-Valor foi desenvolvido especificamente para dar uma solução coerente ao problema de teste estatístico de hipóteses precisas. Este é um problema de grande importância prática, como vimos no sétimo EP. Todavia, este também é um problema de grande importância nas áreas de lógica e filosofia da ciência, pois está intimamente ligado ao assim chamado problema da indução. Aos alunos interessados, recomendo a leitura dos dois artigos citados nesta transparência. Novamente, vocês encontrarão no meu canal do YouTube alguns vídeos ligados a este problema. Historicamente, o problema da indução e o problema de teste de hipóteses são tratados em paralelo em diversas áreas do conhecimento, em especial, filosofia pura, lógica, filosofia da ciência e, é óbvio, estatística. O artigo citado nesta transparência traz algumas considerações sobre esse desenvolvimento histórico e sua importância para a pesquisa atual. No meu canal do YouTube, vocês encontrarão uma conferência, dada em português, sobre este tema. Agradeço às instituições que apoiam minhas atividades de ensino e pesquisa. Agradeço também aos alunos desta disciplina pela oportunidade de trabalharmos neste semestre. Espero, no futuro, ter a oportunidade de convosco voltar a interagir como alunos de pós-graduação ou como colegas nas mais diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Boas férias e tudo de bom! Quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou E aí E aí E aí E aí